Eu vou ficar até hoje se chegar no plantina, se eu não chegar no plantina hoje eu não vou... Pelo amor de Deus, não fale isso, eu falo que vocês vão sair na próxima, e desde que eu sair, aí vocês continuam, né? Mano, eu tô muito fudido amanhã, mano, com vocês. Round. Round. E eu vou te chamar de round. Eu vou culpar o Felipe pra sempre, mano. Vou ficar lá gueixa com as vezes. Mas por que, Gui? Eu nunca joguei FPS, mano, nunca. Sempre caguei FPS. Sempre odiei todos. Até que ele chegou, Gui, a hora que a gente comprou o Play 4, tem dois jogos aí, mano. Ghost Recon e Rainbow Six aí, que um amigo meu lá comprou. Aí eu tentei, mano, falei, mano, vamos no Ghost Recon, parece mais legal, um jogo com história e tal. Vamos comprar o Ghost Recon, mano. Beleza, comprei um Ghost Recon, feliz, sem vício. É que o cara um dia fala aqui, eu tô comprando Rainbow Six. Se quiser fechar, não é infeliz, se quiser. Se quiser, desculpe aí. Eu fui obrigado a fechar, né? Apex. Com o Lezer na janela aqui, ó. Faz uma rotação aqui, ó. Ih, rapaz, é a Twitch, é a Twitch, é a Twitch. Deixa que se ela entrar eu pego. O cara viu eu jogando o drone, mano, a câmera. Nova gravação ativada. Revolta o novo carregador. Mano, o cara tá deitado ali embaixo. O cara tá aqui, mano. Ficando no A, no B, tem ninguém. O bombe tá aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Deixa um Lezer na janela aí. Caiu no Lezer. Aí mesmo, gordão. Ah, ele vai fazer merda. Tem escudo, viu, guys? Falei que ele ia fazer merda. Tô sozinho na gueixa. O pulso tá embaixo, Gui. O pulso tá embaixo da gueixa. O glass tá lá no dragão. O glass tá lá no dragão, pulse. Me dronaram aqui. Vou avançar, dragão, tentar pegar esse glass. O bombe tá embaixo, Gui. Não esquece. É que eu não tenho nem como sair daqui, feio. Vou tentar gastar o máximo de tempo pra vocês. Carregando o cartucho. Mano, com certeza que o bombe tá aí, hein. Ó, mano. Já fodeu, já. Aqui, ó. Tentando atirar em mim. Entrou no outro bombe, eu acho. E isso, consegui pingar? Não, não consigo. Consegue pingar o da gueixa? Tem, tem um gueixa. Tá abrindo o gueixa. Entrou? Entrou? Se ele entrar, você avisa. Boa, feio. Bela call, bela call. Tinha um glass, vou mear, mano. Ih, é o glass. Tem um glass e mais um. Entrou no outro bombe. Tinha mais. Peguei o glass. Não entendi nada que ele fez ali, mano. Ele chegou e falou, me come. Mano, a callzinha... A callzinha ali do maluco na gueixa ali foi perfeita. Assim que eu gosto, muita call. Boa, garoto. Eu sou assim também, mano. Não trabalho com kill, não. Trabalho com callzinha. Eu tenho esse hábito também. Sou péssimo. E eu que me mata, tá ligado? É um costume feio que eu tenho também. Aí você vai ver aqui o Khan. Tipo, o cara nem tá marcando, mano. Foi um time dele mesmo que ele levou ele a mirar ali onde você tava avançando. Boa, velho. É desgraçado, mano. Tem uma câmera ali embaixo lá, caso eu tenha pulso. Mira. O derrubador é o que eu tô achando novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Não se viram a Valk não. Mano, o gabonete era fácil que ela vira de lá. Se mais é a luz, né? Já vou jogar um disparo na guarda. Parece o Valk espalhando. Filho da puta. Bem na hora que eu ia avançar. Mano, a câmera da Valk eu não tô achando não. Tô na frente pra fora. Achou? Boa. Bela. Abriu a janela, mano? Mira tá aqui, ó. Calma aí, Fê. Eu vou subir. Calma aí, mano. Calma aí, não joga ainda antes. Não, pro Claymore aí, pera aí. O Bendy não tá lá, mano. Demorou, Fê. A hora que você quiser. Tô aqui. Bora. Caralho, mira tá miada, hein? Olha o Bendy onde tá lá, guys, ó. Mira tá aqui com a puta, mano. Devia ter marcado ela ali. Vai voltar, vai voltar. Vai voltar. Caralho, mira tá aberto ali, mano. E aí, tá cavadinho, tá cavadinho. E aí, tá cavadinho. Não tá cavadinho. Mira aqui, mano. Mira tá no ping. Caralho, mira tá aberto ali, mano. Bela. Boa, boa, boa. Aqui, calma aí. Vai lá, por baixo. E aí, vai lá, por baixo. Não tá por baixo. Deixa eu sair, cara. Deixa eu começar. Ah, não. Vou passar aí correndo. Alança, alança, alança. Alança, alança. Alança, alança. 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 O Lézion tá aqui, ó. O Lézion tá aqui, ó. Quebra a porta aí, Gui. Se ele descer, eu pego ele. Eu atiro no cara e ele tá com 5 de vida, alguém. 5. Ah, isso é o cara do lado. Ah, isso é o cara do lado. De lá no fundo. Por que você é o aparelho lá do fundo? Fala assim, um é louco não. Felipe, ele tá dentro do bombe. Do outro. Desce aqui, o Lézion tá. Não, Felipe. O cara tá dentro do outro bombe, Felipe. Ah. Alança na janela, lá na costa dele. Cuidado a porta. Aí o Bandit tá com 5 de vida, mano. Mano, negocinho. Tava na escada. Ali ó. Fê, vaza. Entra aí, entra aí, entra aí. Aí não, Fê. Aí não, Fê. Aí vai fazer o que ele matar. Protege ele aí, protege ele. Entra na frente dele. Fica com o cara. Filho da puta, mano. Meado. Tá muito meado. Puta. Foi mal. Pior que eu ainda atirei nele, mano. O Jäger também é um bosta, né? Não tem nem para ajudar, cara. Ficou lá escondido só, matando os caras. O Jäger tá limpado. Caralho, que merda, véi. É, realmente ele matou o Nego pra caralho. Tá escondido e pico, só tem o mato. Só tá a hash aí, ó. O que você tá falando? Manoel, pega a câmera, Manoel. Câmera prova de vala. Eu tenho que abrir o meu pico solenário ali, né? Tá, então eu vou pegar. Eu vou pegar e vou largar na C4. Solta a hash aí. Pô, velho, pode arame. E pecado. Aramezinho é bom, hein? Proteja as bobas. Nossa, que seria maravilhosa é essa. Acho que eu não, né? Eu vou acertar. Não, tá acabando de nada aí, eu vou acertar. Peguei dois drones. Sai daí, o Coiso. Sai daí, o Guibana. Guys, faltou proteção aqui no dragão. Faltou proteção no dragão, mano. Os caras vão jantar nós com o leitão por uruca, mano. Eu já usei, eu já usei. Tem rapel do seu lado aí, Felipe. Os caras vão comer nós com o leitão, mano. Na parquinha de trás aqui, ó. Felipe, estão dronando a costa ali. Ah, mano, não tire esse reforço não, mano. Não tirei não, Gui. Tem janela, então. Já tem na janela? Vamos arotar lá. Puta, tinha uma Claymore ali, mano. Tweet, tá quebrando a janela ali, guys. Mano, ó. Boa, termite já. Ah, mano, é uma su... Ah, não, velho. Olha, eu peguei a ribana de costa, ela não me viu. Não tem nada, mano. Não vai soar. Dragão, né, mano? Esse jogo é muito lixo, velho. Vai se fuder, mano. Vamos, fumaça. Não tem o call nenhum, mano. A ribana vai vim da costa, viu? A ribana vai vim da costa. Lá do tambor. Já matou? Já. Derrubei a Twitch aqui, velho. Ó, entrou, entrou, entrou. Tio aliado. Caralho, velho. Que se fudeu, né? Tá os dois aí. É um glass ou mais, tio? Não. A gente faz mais um, não sei o que tá. Tio que eu dropei. Corredor não tem ninguém. Valeu. Ah, mano. Eu morri na Claymore, mano. Ai, que merda, velho. Claymore vagabunda, mano. Bora que vamos. Bora, bora. Pereleca saltitante, mano. Esse mapa, esse mapa precisa de Claymore mesmo, mano. Dá pra marotar muito nesse mapa, mano. Dá. Tá, mano. A gente... Ah, eu tenho a minha filha aí, né? Eu tenho a minha filha aí, né? Eu não sei o que eu sei, que ele vai vim querer. Vou dar pra fora. É. Bora destrapar uma palha. Eu localizou uma bomba. Tem mais tempo. Ahn? Bora destrapar, paredão. Vamos, vamos. As caméras do dentro eu peguei todas. É isso que eu vim de pra inserção. Cuidado, spawn aí Quebraram alguma janela Tá aberto aqui, embaixo Fê, eu vou fazer rapel Você vê aí, você pega Peguei Tá, cuidado aí, destruiu a câmera do fundo ali Coloca a claimer lá, coloca a claimer lá Já, já, já Coloca a claimer Cuidado, cuidado Calma aí, mano, eu tenho drone Eu vou jogar um drone lá, calma aí Ó, lá no fundo da Valkyria Tá, eu vou começar a avançar Vai, vou tomar perto de longe Estoura pra E-T-Mite, estoura pra E-T-Mite Você retombe Pode matar, Monell Só estourar, só estourar Quer colocar mais uma claimer lá Vocês tem tempo pra caralho Pra dronar ainda, guys E achar o Lesion E comer ele, mano Ó, ele tá aí, ele, tá aí Vocês tem tempo Vocês tem tempo pra dronar ainda, guys Gui, pulou a escada, pulou a escada, pulou a escada Boa, Guilherme Não fui eu Ah não, foi o Manoel ainda Não sei da onde nem como, mas foi ele Não estourei, mano Na hora que vocês falaram A Valky tá saindo Eu agachei E daí ela me matou Desgraça, mano Pegou o Mano T-Mite Que tá deitado ainda Maldito, mano Pegou justo eu, mano Puta que bosta Eu derrubei o Doc E daí ele morreu na Kramer do Felipe Vai ser um... É Vai de quem, você toma, Manoel? Eu não sei, mano O cara já pegou Agora eu não vou marotar lá, não, mano Fiquei aquela hora Fodir com o bagulho, mano Fodeu mesmo, filho Vamos prestar mais atenção Mano, foi mal É muita da hora se cair na... Ah, eu falo mesmo, guys Comigo aqui é... Guerreiro não tem papas na língua Vai, destrua aí, destrua aí Pode destruir Pô, vou jogar uma câmera lá fora Mas eu preciso que alguém, depois na hora que eu entrar, já feche aqui, ó Eu vou jogar um bomba Eu vou jogar um bom, viu? Eu vou jogar um bomba Meio Eu vou jogar um bomba Eu vou jogar um bomba Se continuar nessa hadia os inimigos detectarão Vou jogar um bomba Barricada, posição... RECARREGA! Cuidado aí Eco, aí é um lugar que dá para os cara varar de boa. Fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha essa parte aí. Tem escudo. Eles acharam a sua câmera, por isso que eu vou pingar. Eles estão tentando destruir ela, porque tem ai-kill. Pronto, pegaram. Só pinguei por causa disso. Que boa. Se tivesse alguém lá, se tivesse um cara ali atrás daquela coisa, ficaria bom. Vai atacar cada um no Lucas. Agora a ribana veio daí, viu Eco? Veio da Agueixas. Peguei um drone da Twitch. Agora. Twitch está vindo aqui embaixo. Twitch e igrejas. Eu matei a Twitch. No fundo, carregadores. Peguei um. Peguei um. Pela cal. Se consegui pingar. Pinga, pinga, pinga. Pinga, pinga mais um, pinga mais um. Vou jogar no C4. I-kill morta. Ué? Ele rapou pra fora? Peguei a I-kill. Só o Glass. Calma, guys. Calma. Guys, 3x2. Calma agora. Tem eco ainda. Tá tudo pompa. Tô sem C4. Não tem mais eco. Eu tô sem C4, viu? É possível que o Glass vai fazer um clutch, mano. Eu pinei. Eu pinei. Eu pinei muito. Não. Eu pinei demais. Eu pinei muito, muito, muito. Eu pinei muito, muito, muito. Eu não pinei nessa última partida. Eu pinei agora. Meu Deus. É, escutei se atirando. Eu achei que ele nem ia dar a cara não, mano. Ele ainda foi ousado de entrar no bomb, mano. Eu achei incrível porque ele matou eu enquanto ele tava pulando, mano. Eu acho muito zoado esse negócio desse jogo. Que o cara tá, tipo, pulando assim e ele já bota a arma ali no peito e atira, não sei. Uau. O recoil devia ser muito mais cavalo. É. Devia ser bem maior mesmo. Quando você tá pulando, devia só poder atirar no hipfire, mano. Só. Não. O cara mira. É, porque na realidade você não consegue, né, mano. Ficar mirando e fazer um salto desse assim, mano. Nem fudendo, mano. Ele bota a mão na janela assim. Como que ele vai atirar? É. Você não consegue. Pra você atirar correndo, mano. Pra você atirar correndo, você não acerta nem fudendo, mano. Mano. Você não acerta nem fudendo, mano. Se você tiver correndo, mano. Nem fudendo. Não. Sem dúvida. Não dá uma cura no parra. Não entendi, ó. Maluca, tresasso. Eu peguei todas também. Boa tweet de respeito. Eu não sei nem onde eu tava, no ouro 2. Mas no ouro 2 eu vou jogar lá em cima. Não, depois deu a assinar a VDR, me. Ahn... 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 Ficou no marote? Muita pedido. Valkyrie jogou uma câmera aqui em cima, aqui ó. Dessa, dessa torre aí ó. Deixa eu ver aqui se eu já acho com o drone. Meu drone eu não acho que... Eu acho que não sei não. Mano, eu dei um tiro na cabeça do bandit, mano. Na cabeça do bandit, mano. Pegaram a câmera? Não achei. Pô, tem charmer. Prontão, prontão do carregador. Aqui sim já. Só se inserir colocar a câmera e o lego entre vocês ali ó. Achou a câmera aqui ó? Achei. Beleza. Vou pôr outra claimer não, não deu. Morou. Vou pôr outra a câmera aqui porque o cara me viu, mano. Por que? Preparando o drone de choque. Pô, tem o cara na gate, cara. Calma. 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 Tá sendo alistado aqui? Calma. Calma. Eu só vou abrir aqui pra... Mano, eu vou colocar a Claymore ali. Pode pôr outra fechada aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não, guys. Era pra nós ter avançado aqui, mano. Não, ia ver me dar uma volta lá. A do... A do Tetya. Já tirei, já tirei, já tirei, já tirei, já tirei. Pra ser aqui ó. Pega, pega. Pode abrir, mano. Pode abrir, mano. Pode. Não, não. Vai ter que marcar a porta dentro. Eu marco aqui. Eu marco aqui, sei lá. Tô marcando essa porta aqui, ó. Tô tentando plantar. Putz. Putz. Tá maluco, tá maluco. Olha, tá antes que eu morri. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. 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 É o Yeager. E a minha Claymore? Essa é um agente das forças aliadas. E a minha Claymore que tá ali? Essa é um agente das forças aliadas. E a minha Claymore que tá ali? Mano, ele não caiu na Claymore, velho. Esse jogo não tem nada a ver, mano. Olha isso. Quando que um cara faz isso? Mano, tinha uma Claymore minha ali, mano. Isso, a Claymore, a hora que eu morrer, ela tava intacta ainda, Felipe. Foda. Meu Deus do céu, mano. Aí fica difícil se eu... Mano, eu mirei, eu coloquei a mira devagarzinho na cabeça do Bandit, eu atirei e ele não morreu, mano. Ele tava parado na porta, eu fui lá, coloquei na cabeça dele e atirei, mano. É, os caras tão cagando bala, mano. Precisamos encontrar a bomba. Tá tão cagando o jogo, velho. Mano, é lá, mas vamos tirar pra jogar, lá é só um que tá jogando aqui. Deixa, deixa um drone, deixa um drone lá no dragão, mano. Acho que aquela hora o Jäger jantou a gente no dragão, mano. Jantou a gente com um filé de merluza, mano. Ih, rapaz. Mano, esquece dessa frost, pelo amor de Deus. Mano, relaxa, tá todo mundo matando igual, mano. Vamos. 10 segundos pra inserção. É, mano, só um cara tá jogando lá, mano. Aqui tá todo mundo ali, ó, divididinho. Peça 4 kills. Mano, eu tento odiar o cara, mano, mas eu não consigo, velho. Rapaz. Pô, Fê, essa janela de cima aí tem uma frost. Mano, eu matei o Bandit. Ó, o Jäger tá embaixo também, viu. Tô subindo, Fê. Pode subir, pode subir. Só que ele tava embaixo. Não, não, não. Sobe, 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 sobe. Depois você fica de olho no meu drone aqui, ó. Fica de olho no meu drone aí, Gui. Coloquei Claymore. Calma aí, calma aí então. Já subi, mano. Calma aí, tô puxando. Já subi, Gui. Já subi, já subi, já subi. Vou colocar... Tá, colocou. Tem Claymore na outra lá, mano, ou não? Correu, correu. Correu, is dead. Calma aí, calma aí, meu Hulk. Vou... Coloquei uma Claymore aí, o Rook. Calma aí, Manoel, calma aí, Manoel. Tem mira ali, Fê. Manoel, fica marcando. Fica marcando dessa linha. Espera, Manoel, não joga ainda não. Ô, Vini. Ô, Vini. O... O Jäger tá ali embaixo, viu, Mano? Eu não consegui fugir. Ah, Mano. Tem Jäger. Desse Jäger. Vou destruir ele pra você. Vou destruir ele pra você. Vai, 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 vai. Agora ela já saiu. Aí, aí, aí. Ela tá lá ainda. Marca, marca aí. Eu não sabia que tinha Frost. Eu não sabia que tinha Frost. Você não sabia que tinha Frost? Seis fez ela cair no negócio. Acho que ela joga assim. Ó, afastou o barril. O barril vai pegar o desativador. Eu tô aqui. Relaxa. Desativador tá com você, Manoel. 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 Manoel, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá onde eu tô, Manoel. Desiste da gueixa. Manoel, alguém drona aqui em algum outro lugar aqui pra nós, Mano? Drona o bomb lá pra vocês plantarem. Aí, ó. Entra na janela. Pega a Frost. A Frost. É só a Frost, Manoel. Pega a Frost. Vem pra cá. Planta. Felipe, planta no canto. É o Manoel, Manoel. Então, sai pra fora, Felipe. Não precisa ficar três aí. Ah, é só a montanha fechar o bomb. Manoel, fecha o bomb. Fecha a porta do bomb. Fecha a porta do bomb. Fecha a porta do bomb. Ô buceta peluda, safada. Nossa senhora. Não deixa ele entrar. Só não deixa ele entrar. Eu tava com pouquinha vida, Mano. Não tem como. Não tem como. Não tem como, não tem como. Não tem, não tem como. Isso. Chava demais a montanha. Boa, Mano. Isso aí. Quase morreu ainda. Boa. Boa, Mano. Aliado bem. Ó o balinho. Na garganta, velho. Na garganta. Pior que, mano. Eles vão querer fazer a mesma play, Mano. Pega. Poxa, vamos pegar esmalque. Não, Fê. Eu sou dernit, Fê. Fique em paz. Mano. Esse jogo não é FPS comum, Mano. Eu caí na frost, eu levantei. Eu fui pular porta, caí no leve. Tirei, fui plantar. Daí eu fui varar a mina por trás, caí no leve. Ô, caralho. Não vou de pulse, não. Não é, não é. É que teu pé é muito grande. Se alguém quiser ir de pulse aí, Mano. Pra ficar embaixo lá da... Que nem aquela... A mesma play lá. Você vai ficar com o Gui lá, Mano? Ou ficar... Ia ganhar lá com o Gui. Olha que bosta, Mano. Nunca tinha visto tantos esses leve. Mano. No fim, eu quase morri no choque, Mano. No bandit, Mano. Eu fui lá na mira, tinha choque. Fiquei no talo. Nossa, Fê. Você deu um prefire na frost e ainda conseguiu morrer, velho. Mano, eu tava no talo. Ela triscou um peido em mim e eu morri. Aqui. Não, eu vou ficar geisha. Eu vou ficar queimando. Eu vou ficar com o Gui aqui na geisha. Eu sou o maior queimador de rosca que esse negócio já viu. Mano, e é agora só o Gui aqui? Eu vou ficar com o Gui aqui na madeira, né. Eu fiz uma madronada e tudo que é lado! Posso não tirar uma verique, mano? É. O Perelheca, viu? Pô, que pereleca, viu? Estão entrando lá pela costa, viu? Fica ligeiro lá, mano. Bombear tá vazio. Fica safe, Moraes. Eles estavam entrando pela costa. E aí, Gigi? Não conseguiu destruir, mano, o outro. Não conseguiu destruir a Twitch. Estou com você aqui, deletado. Amorou, amorou, amorou. Amorou, amorou, amorou. Nossa, eu dei tiro na cabeça do Thatcher. Dronaram você aí, viu? Dronaram você, Pulse. E eu dei tiro no Thatcher também. Se quiser voltar, mano, Pulse, eu desci. Mano, bombear tá vazio, guys. Quer ir lá, pode ir, mano. Eu tô indo pro bombear. Opa. A Ashe já avançou no corredor, guys. Isso aí não pode acontecer, mano. Ashe já no corredor, guys. Boa, boa, pegou a Ashe. Eu morri. Segura, segura. Todos aí, todos aí. Felipe, entra na Geisha. Ah, você morreu. Todos Geisha. Caiu, caiu, Manoel. Caiu, Manoel. Avança a Geisha. Avança o Pulse na Geisha. Ah, agora não tem mais câmera. É, tenta pegar os caras na Geisha. Olha lá, Pulse. Puxa a pistolinha. Só a Zofi aqui não tá. O Zofi vai entrar aqui, Manoel. Vai entrar. Você consegue varar ela. Tá mirando aí, calma. O Zofi vai entrar no B. Tá espontando ela. Não, não, espota ela não. Não espota mais não. Deixa. Tá avançando, tá avançando, Manoel. Tá avançando. Tá no corredor do Geisha. Tá na Geisha, Vini. Tá na Geisha. Perdeu o C4. Ah, ela avançou pelo outro lado, viu? O Zofi vai entrar aqui, Manoel. Ah, a escada, Mano. Pegou por trás, Mano. Na escada abaixo. Tá plantando, Mano. Valeu. Ah, Mano. Essa Ashe avançou, velho. Puta, a Ashe me matou de bobeiraça, Mano. Eu fiz o refrague ali, Manoel. Só demorei demais, velho. Deveria ter feito a outra rotação. Porra, eu do lado do negócio do termite, não ouvi o cara colocar o termite, Mano. Que porra. Vai ser lá no mesmo lugar, né? É, pode ser que sim. É. Caralho, esse moleque é bom, Mano. Esse cara joga certinho também. Bom, só esse Marcelo, velho. E esse Luiz, só. Esse menor, seu louco. Eu não... Foi o Alisson, né, que era Ashe. Ele entrou lá, lá na costa, lá, Mano. Nem ganhei ele, velho. Precisamos encontrar a bomba. E nós temos que fazer. Vamos prestar atenção pra isso não se repetir, viu, Felipe? Ah, nem vi o cara, Mano. Presta atenção. É, inspecção. É outro bomba, guys. Do outro lado, lá. Melhor ainda. É, mas esse bomba aqui, os caras dão trabalho pra nós, hein, Mano. Muda o lugar que vocês vão nascer. Muda o lugar que vocês vão nascer. Puta, a nômade nesse bomba é bom, hein, Mano. É, isso que eu ia falar, gente. Eu não venho preparado pra esse bomba 100%, não. Lion não tem, não. Mano, eu acho que o Vigil vai marotar em uma das portas. É, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Bem aqui, ó. Vocês que pegou aquela hora e sabem onde tá? Ela fez a mesma, provavelmente. É uma puta. Parece que eu seria, meu filho da puta. Pegou as câmeras? Fica ligeiro, Gui. Estão dando tapa do outro lado, lá. Agora sabe o outro que foi a próxima coisa. Tá no fundo, hein. Tô vendo a câmera da... Puta, vai faltar uma Claymore aqui, Mano. Acredito que não é Claymore, né? Tango organizado. É bom do andar. Boa, boa. Gui, joga o bagulho aí pra mim começar a tentar avançar um pouquinho. Manoel, marca o fundo lá, hein, Manoel. Tá marcando? Você, você, você. Bela, mano. Vocês jogaram... Nossa, que play vocês fizeram, mano. Tô plantando, tô plantando. Boa, mano. Que play, mano. Que play. Jogaram demais, mano. Nossa, vocês foram um deus agora, Mano. Valeu, Mano. Eu tava com o personagem certo, né? Ó, ajudou, Mano. Ajudou pra caramba, hein, Mano. Essa Muse aí. Muse? Muse não, safada. Essa mina nem cabe na tela. Falou, Gui. Mina nem cabe na tela, Manoel. Eu, tchau. E aí, gente. Tchau, tchau.